A mesa de abertura, a conselheira Denise Antonucci, que é coordenadora de junta da Comissão de Ensino e Formação do São Paulo, e também a conselheira Ana Paula Preto, que nessa oportunidade representa a Comissão Temporária da Campanha de Valorização do Ensino. Denise, você gostaria de fazer uma saudação? Bom dia a todos, bem-vindos ao São Paulo, agradeço o acolhimento desse bebê aqui para esse evento, espero que seja bastante produtivo para todos, estarei à tarde com vocês na apresentação de experiências de extensão, e bom trabalho para todos nós. Bom dia a todos, é uma satisfação e uma alegria estar com todo mundo hoje, né? Eu acho que é o primeiro evento presencial que a gente faz da CEF, unindo todos os coordenadores aqui presentes, professor Caio e outros aí que estão conosco. Agradeço a Ana e a Denise pela iniciativa, o CAL São Paulo, e vejo que é uma excelente iniciativa de troca e compartilhamento de informações num movimento tão importante que nós estamos vivendo agora no ensino, onde a gente está construindo, né? Nós estamos construindo uma situação complexa e diferente, né? Então, estarmos juntos é uma oportunidade muito interessante de trocarmos e construirmos, tá bom? Vamos inventar todos. Eu gostaria que passasse, então, o slide. Vamos fazer um pequeno balanço das nossas atividades. Eu queria agradecer especialmente aos conselheiros da Comissão de Ensino e Informação que estão aqui presentes, que todos são responsáveis por esse evento tão importante. Aí a gente tem a ficha técnica da equipe, a qual eu já agradeço, além dos conselheiros, da equipe do CAL São Paulo, enfim, e no nome do Eduardo, gostaria de agradecer a todos os funcionários que participam desse evento e que propiciaram esse encontro nesse lugar tão agradável. A gente tem aqui a programação na parte da manhã, então nós vamos ter uma mesa na qual nós vamos discutir a extensão universitária, esse é o tema do fórum, nós trouxemos algumas pessoas para falar de diferentes perspectivas sobre a questão da extensão e depois dessa mesa nós vamos ter o almoço. O almoço ele está mais esticadinho aí, da meio-dia às duas, mas vocês vão ter a oportunidade também de visitar a exposição aqui do CCBB, então é só dar o nome ali para a Dani, quem está aqui presencialmente vai ter essa possibilidade. Pode passar. À tarde nós vamos ter os painéis com apresentação de trabalhos, então que foram inscritos para esse evento, nós vamos ter quatro instituições apresentando as suas experiências e na sequência nós vamos abrir para uma discussão livre, para a gente colocar aqui as principais questões, dúvidas, enfim, vamos ter um período para nós conversarmos. na sequência nós vamos sair aqui do CCBB e vamos para a sede do CAL, que é bem pertinho aqui, são 50 metros, e lá a gente vai fazer um café e depois teremos a mesa de encerramento, que é uma mesa institucional, que o objetivo é discutirmos a situação atual da formação do arquiteto urbanista e pensarmos, então, perspectivas para os próximos anos. Bom, aqui a gente vai fazer um pequeno balanço das nossas atividades no ano passado, relembrarmos alguns números, relembrarmos o nosso contexto no qual estamos inseridos, que influencia, que é importante para termos aí como uma base, um substrato para a nossa discussão. Então, nós começamos aqui com o número atualizado de cursos autorizados, cursos presenciais autorizados no estado de São Paulo, 202 e 182 cursos em funcionamento. Hoje, nós temos uma situação mais equilibrada entre os números de cursos na capital e no interior. Pode passar? Aqui, nós podemos ver a espacialização dos cursos, mesmo havendo um equilíbrio entre o número de cursos entre a capital e o interior, a gente vê a concentração de cursos na capital e na área próxima à capital. Pode passar? Aqui, a concentração de cursos por município. Então, os municípios, além da capital em São Paulo, alguns municípios importantes que concentram cursos no interior e no litoral. Pode passar? Bom, além da situação do ensino presencial, nós temos hoje uma pressão muito grande para a discussão da formação do arquiteto urbanista, que é a realidade dos cursos EAD. Aqui, nós temos apenas os números do estado de São Paulo. Hoje, nós temos 87.500 vagas autorizadas, sendo 41% presencial e 59% EAD, chegando aí a cerca de 50 mil vagas EAD. Essa situação, certamente, nos faz refletir sobre a formação, sobre a concessão do registro. E esses são temas importantes dos quais os professores, os coordenadores de curso não podem estar distantes. Nós precisamos unir forças nesse momento, o CAO, os arquitetos e urbanistas docentes, para enfrentar essa realidade. Aqui, um pouquinho do cenário da pós-graduação. O ensino de pós-graduação, nós temos enfrentado mais recentemente no CAO. Esses dados foram levantados no ano passado. Nós temos, pelo censo do CAO-BR, 66% dos profissionais fazem apenas o curso de graduação e, depois da graduação, não realizam nenhum tipo de especialização. Temos nove instituições de ensino no estado de São Paulo, que oferecem cursos estrito-senso e 30 instituições que oferecem cursos de especialização. Aqui, eu já adianto, esses números, eles precisam ser melhor investigados e, em função disso, uma das prioridades da Comissão de Ensino e Formação é realizar, esse ano, um censo nas instituições de ensino do estado. Um dos destaques que nós trazemos para apresentar para vocês, que acho que é uma iniciativa muito importante, mas nós dependemos das instituições de ensino para que essa campanha se torne ampla e que nós possamos atingir o nosso objetivo, que é divulgar à sociedade o que são os cursos de arquitetura. Eu convido, então, a Ana Paula Preto para falar sobre essa campanha Nós Projetamos o Futuro. O dia a todos, é uma grande satisfação chegar até nesse patamar aqui da campanha, eu acho que foi um movimento importante, se vocês abrirem as sacolinhas, eles já receberam as sacolinhas, Edu? Já? Dentro das sacolinhas? Não, tem gente que está sem sacolinha. Eu queria fazer um convite aos coordenadores de curso para abrirem essas sacolinhas, ganharem as sacolinhas primeiro e lerem, posteriormente, uma carta aberta que a gente tem aí. No ano passado, gostaria de contar um pouquinho a história para vocês dessa campanha. No ano passado, mais ou menos no mês de abril, dentro do qual nas reuniões da CEF e também algumas das aspirações também dentro da gestão, Nós vivemos um momento pandêmico e muitas questões aconteceram dentro daquele cenário. Muitos de vocês passaram por muitas dificuldades, já viviam em dificuldades, na verdade. Eu também sou do ensino privado, tenho 18 anos trabalhando aí no ensino privado e entendo perfeitamente quais são os desafios deste movimento do ensino privado de arquitetura no Brasil. E dentro desse movimento, nós fizemos uma reunião com o Ana, com a BEA e outras associações que vocês podem observar e membros do CEAU, que é importante. Dentro dela, eu vou só pegar o papel aqui, só entretendo assim, estão conosco nessa campanha as BEA, a Associação Brasileira de Ensino e Arquitetura, o Instituto de Arquitetura, o IAB, o SASP, o CAL e a Associação dos Paisagistas. Então, o que foi essa campanha? Todo mundo, esses membros do CEAU estavam, de uma certa forma, querendo discutir o assunto, construir uma realidade que fosse possível e como uma das nossas aspirações aqui do CAL também, é o acolhimento. Faz parte da comissão de ensino esse acolhimento, entender um pouco o que exatamente nós estávamos vivendo dentro daquela situação. Bom, dentro da comissão, junto com o CEAU, nós montamos uma comissão temporária, que foi aprovada em plenária, em maio de 2021, e essa comissão começou a trabalhar. E aí foi interessante a forma com que ela trabalhou, e eu gostaria muito de dizer isso também para os coordenadores de curso, que não é fácil a gente colocar seis, sete instituições para trabalhar juntas, né, Ana? E nós aqui do CAL São Paulo conseguimos isso. todas essas instituições do CEAU trabalhando juntas para um fim, né, para chegarmos a um senso comum que fosse o quê? A discussão da arquitetura. O que exatamente gostaríamos de dizer sobre ela daqui um tempo? Acho que não tem como a gente falar daqui cinco anos ou sete anos, mas daqui um movimento, daqui, sei lá, dois anos, eu acho que todo esse movimento pandêmico nos fez entender que essa forma de importamento das relações, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar junto para a gente poder construir. E foi exatamente assim que chegou a essa campanha. O mais interessante dela é que Nós Projetamos o Futuro veio de uma reunião de censo de todo mundo, uma discussão de quatro horas entre as instituições, onde todas as pessoas querem crescer, todo mundo quer projetar esse futuro da arquitetura, né? Ou seja, a sociedade entende como é exatamente o que a gente precisa fazer para construir uma nova realidade, não é? Sabemos as dificuldades de estar em casa, entendemos as dificuldades de tecnologia, sabemos que não são todos os nossos profissionais e alunos que têm iniciativas e que podem comprar um bom computador e que têm acesso, né? Estamos aí falando aí de um CESO 2021, onde a maioria dos arquitetos ainda ganham entre um e três salários mínimos, né? Estão saindo da faculdade, né? Então, estão trabalhando ainda com assistência técnica, ou seja, a gente precisa avançar muito ainda na questão da inclusão e da diversidade. E essa campanha veio para isso, né? Para unir essas seis instituições complexas sociais, para estar aqui discutindo junto com vocês, para ouvir a opinião de vocês, para mostrar exatamente o que a gente deseja. Há umas três semanas atrás fizemos um movimento junto com o Feneia, né, Eduardo e Ana? Foi um movimento muito interessante. Eu, como professora, ouvi os alunos, os alunos fazendo uma ação junto ao CAL de ocupação, que vocês vão ver hoje lá dentro da nossa sede, né? Nós construímos um painel bem grande atrás, onde eles puderam dizer a sua fala, porque a Feneia é importante nessa direção, onde ela nos fala, olha, é por aqui ou por ali, qual é a discussão que a gente vai fazer, né? E eles participaram das reuniões, isso foi muito gratificante para a gente. Bom, vocês vão poder ler a carta aberta, vão entender esse manifesto, se tiverem dúvidas, eu posso aqui dizer. Nós estamos montando, são vários podcasts, que eu gostaria, através agora do contato com vocês, gostaria de poder passar esses links, desses podcasts, para vocês multiplicarem aos seus alunos, aos seus professores, e dizer uma coisa para vocês. Já sabemos o que, aonde a gente tem que andar, né? Estamos atentos a essa realidade, e gostaríamos muito de construir essa campanha juntamente com vocês. Obrigada. Essa é uma campanha aberta, né? O site, ele está disponível, e é uma campanha que precisa de depoimentos, de novas pessoas, né? Falando sobre os cursos, sobre, enfim, as perspectivas das diferentes regiões do Estado. Vamos andar com tal território, né, Ana? Então, fica o convite para todos vocês participarem da campanha, né, Ana Paula? Muito obrigada, viu? Obrigada. Sejam todos bem-vindos à nossa campanha. A primeira. E muito. Ainda de destaque das ações que nós realizamos no ano passado, nós fizemos três encontros do Fórum de Coordenadores de Curso, e o terceiro fórum gerou uma carta, uma carta programática aí de ações, né, de pautas para nós trabalharmos junto às instituições de ensino. É o próximo. Nós destacamos também os editais, tanto os editais de fomento, quanto os editais de boas práticas. Nós concluímos, né, os editais do ano passado, as menções honrosas já receberam seus certificados. A gente elaborou uma exposição que vocês vão ver lá na sede do CAL São Paulo e o nosso Boas Práticas de TCC para 2022. Em função de várias colaborações, várias sugestões de mudança, nós incorporamos. E o CAL estava com muitos editais de boas práticas, todas as comissões que iriam fazer. Então, nós dividimos, eu vou falar um pouquinho do planejamento estratégico, mas a partir do planejamento estratégico, nós juntamos todos os editais em dois, que é um edital para estudantes, então, para TCC, e um edital para profissionais, que vai entrar também aí às atividades dos arquitetos urbanistas docentes. Pode passar. Fizemos um debate sobre a questão dos escritórios modelos e grupos de pesquisa, que tinha sido uma solicitação de coordenadores de curso. Fizemos também um seminário, pode passar. O seminário Desafios para a Arquitetura Paulista, Diálogos sobre o Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo. Foram três dias. Esse seminário foi organizado junto com o CEAU do CAL São Paulo, numa ação que deu continuidade à elaboração da campanha. Eu vou falar rapidinho sobre o planejamento estratégico, porque foi uma ação muito importante do CAL para nós organizarmos as atividades e as prioridades do CAL São Paulo. Como são muitas comissões, cada comissão é um pequeno mundinho, esses pequenos mundos juntos ficam de difícil percepção para quem está de fora o que o CAL faz. Então, foi extremamente importante juntar todas essas comissões para que a gente definisse, para que fossem definidos. os eixos estratégicos e as principais ações do Conselho. Todas essas atividades foram divididas em quatro grandes programas. Esses programas, então, o CAL 10+, tem o objetivo de comemorar os 10 anos que o Conselho foi implantado em 2012 e também pensar os próximos 10 anos. A gente não para só nas comemorações. O CAL Território Paulista, cujo objetivo é disseminar, então, as ações das comissões para o território, chegar mais próximo aos profissionais. o CAL São Paulo Digital, a modernização do Conselho e o CAL Valorização Profissional. Vocês estão vendo em destaque as ações próprias da Comissão de Ensino e Formação, que são as nossas prioridades. Então, o diagnóstico, que é o senso das instituições de ensino. A residência técnica, que é um edital no qual nós estamos nos debruçando desde o ano passado, dialogando com as instituições de ensino como uma alternativa à formação, à inclusão da prática na formação do arquiteto urbanista, elegendo a arquitetura pública, a arquitetura como uma política de Estado. dentro da gestão participativa do CAL Digital, a reelaboração do nosso site, então, está em curso. Esperamos, no segundo semestre, poder apresentar para vocês. E, dentro da valorização profissional, nós temos um eixo de reconhecimento, que são os arquitetos urbanistas docentes. E aí, eu peço um espaço para dialogar com vocês da importância que é os arquitetos urbanistas docentes estarem organizados no Conselho para que nós possamos, de fato, enfrentar os desafios que nós temos pela frente. de 2012 até 2022, nós tínhamos 30 registros de docentes no SICAL. Para facilitar esse registro, a Comissão de Ensino e Informação, a qual eu agradeço muito, e a Comissão de Exercício Profissional, revisaram o RRT docente e houve uma simplificação por um RRT de cargo em função. Então, todos vocês vão receber essa comunicação de como fazer esse RRT. A Comissão de Ensino e Informação e a Comissão de Exercício Profissional vão disponibilizar um manual e algumas oficinas para quem tiver dúvida, mas é muito importante que os coordenadores de curso disseminem, né? Chamem seus professores para que nós possamos nos organizar dentro do Conselho e efetivamente travar aí as discussões e as definições importantes que nós temos pela frente, sobretudo em relação às habilidades do arquiteto urbanista, em relação aos nossos desafios em relação ao registro profissional, porque o registro é automático, mas o que vai de habilidade junto com o registro não e a gente precisa enfrentar essa discussão. Aí um detalhamento, depois a gente deixa disponível para vocês essa apresentação e tem o detalhamento dos programas. Aqui todas as comissões envolvidas, né? Então tem aí um trabalho bem grande por trás desses slides, pode passar. Na verdade foi um trabalho aí de quase seis meses e que gerou um produto muito importante. aqui é um resumo, então, né? Na CERF nós temos três programas com o qual nós nos organizamos e planejamos nossas atividades, que é o CAL nas universidades, a qualidade da formação e temos também um programa que é o Residência Técnica, que é um programa que envolve várias comissões e que nós temos aí a presidência envolvida na elaboração desse edital. Bom, a partir do terceiro fórum nós elegemos a questão da extensão como prioridade para a discussão, então foi a definição do tema desse encontro e agora eu vou pedir então para a nossa mesa se desfazer, chamar a professora Maria Cristina Leme para coordenar essa mesa. A nossa colega Mônica Viana está com Covid, então ela não pode estar presente e aí vamos dar início à mesa, então. Bom dia a todos. Infelizmente, nossa colega Mônica Mônica Viana foi pega de surpresa ontem e está impedida de comparecer aqui presencialmente, espero que ela esteja online nos acompanhando. Ela é a atual coordenadora da Comissão de Política Urbana e Territorial e é membro da CEF e ela nos acompanhou na aprovação de todo esse encontro. Nós temos aqui dois palestrantes online, que é o Rodrigo Spirinelli, que é o atual coordenador de CEF no local do Rio Grande do Sul, a Lisa Andrade, professora da UNB e o professor Caio Santo Amore de Carvalho, que é professor da FAUSP. Então, nós vamos ter uma mesa que nós estamos prevendo até meio dia. O que dá quanto por... Eu já não sei a quanto nós estamos agora de horário. 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Então, isso para os nossos convidados online, para o Caio. Então, aqui rapidamente, só para introduzir, começaremos com o Rodrigo Spinelli, arquiteto urbanista, graduado pela Universidade do Rio dos Sinos, Unicinos, especialista em patrimônio arquitetônico, mestre doutor em ciências ambientais. Ele é professor na Universidade do Vale do Taquari e atua profissionalmente em escritório próprio. Atualmente, é conselheiro titular do Caio Rio Grande do Sul e coordenador da CEF Caio Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer todas as introduções e depois seguimos com as apresentações. Então, no próximo slide, Lisa Maria Souza de Andrade, professora e pesquisadora do BPG FAU-NB, líder do grupo de pesquisa e atenção periférico, trabalhos emergentes e vice-líder do grupo de pesquisa Água e Ambiente Construído. É membro do núcleo de política, ciência, tecnologia e sociedade do BR Cidades Núcleo DF e do ONDAS. Desenvolve pesquisas e projetos de extensão sobre a produção do hábitat no território do Distrito Federal e foi membro da Câmara de Extensão da UNB entre 2016 e 2020 e também coordenadora de extensão da FA-UNB. Inclusive, a coordenadora do projeto da Residência Multiprofissional, CTS, que está em processo de implementação, tendo sido selecionado pelo edital Mais Arquitetos do CalBR. E, por fim, Caio Santo Amore, professor doutor do Departamento de Tecnologia da FA-USP e na área de concentração de Habitat no Programa de Pós-Graduação da FA-USP. Integro Lab Lab e o PABiru Consultoria, Assessoria Técnica, Desculpa. Então, por gentileza, chamamos o professor Rodrigo. Nós temos a apresentação, caso queira que nós compartilhemos a tela. Bom dia. Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Sim, sim. Você quer que eu compartilhe a tela, professor? Sim, por favor. Pode compartilhar a tela para nós. Bom, então, bom dia a todos, né? agradecendo inicialmente o convite, a participação desse evento junto com o CAL São Paulo, né? Eu me sinto muito contente e feliz de estar aqui e é importante, assim, esse compartilhamento, né? De experiências, né? E de ideias e acredito que aqui vindo do CAL do Rio Grande do Sul, né? do CAL RS, temos uma questão importante e a gente vem trabalhando de forma muito intensa, né? E bem importante com os coordenadores de curso. Então, a gente tem optado e conseguimos fazer, principalmente no início desta gestão, encontros quase que trimestrais com os coordenadores de curso, né? das universidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso tem sido muito interessante também, a gente tem conseguido fazer algumas trocas de experiências muito importantes. Mas eu vou encaminhar a apresentação, né? E depois a gente pode também responder alguns questionamentos e perguntas, né? Que são mais pertinentes. Então, próximo slide, por favor. Então, nós temos hoje os cinco titulares na nossa comissão, né? Com quatro suplentes, uma suplente não está mais participando, pediu a saída do conselho, né? E a gente se reúne ordinariamente duas vezes ao mês, né? Isso duas vezes ao mês e a comissão de ensino e formação agora também está começando a fazer uma análise de processos éticos, de processos, né? Processos relacionados à questão do ensino e formação aqui do Rio Grande do Sul, tendo em vista que a gente tem recebido muitas denúncias, né? Algumas relacionadas à questão do EAD, algumas relacionadas à atividades de extensão, algumas relacionadas à questão de trabalho dentro das instituições de ensino, né? Então, nós deliberamos dentro da própria CF um regramento para que nós pudéssemos começar a fazer análise de processos, né? Que venham a partir da fiscalização relacionadas às questões de ensino. Então, essa deliberação também já está ativa aqui e já começamos com reuniões de relatos de processos também, né? Então, isso também é importante. Próximo slide, por favor. Obrigado. O nosso panorama aqui no Rio Grande do Sul ele é bem menor do que o local São Paulo, né? Eu estava acompanhando, temos 52 cursos presenciais e temos 14 que são tidos hoje como cursos à distância, né? Cursos EAD. De todos estes cursos, 37 já estão formando a ingressos, 25 ainda não formaram uma primeira turma e quatro que estão autorizados e não iniciaram. E são cursos então EAD que não abriram polos ainda aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem acompanhado essa questão do EAD muito de perto aqui, né? E a cada polo que abre assim a gente já começa a ver como está esse funcionamento também, né? Próximo slide, por favor. E, em média, a gente tem um total de 1.200, 1.300 formando-os ao ano e aumentando. Então, nós temos a previsão aí de até o final do ano nós chegar a quase 19 mil arquitetos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós somos um dos maiores caos dentro da federação que acredito que é o quarto ou quinto, se não estou enganado, acho que é o quarto e isso tem trazido um trabalho bem intenso assim, né? E nós agora começamos a receber também solicitações de registros de alunos oriundos de EAD, né? E aí isso está em análise ainda também, tendo em vista que nós temos ainda decisões judiciais favoráveis ao CalRS, né? Enquanto a questão do não registro. Próximo slide, por favor. Entrando, então, na pauta do nosso tema aqui, da nossa mesa de abertura, né? Nós temos, nós acompanhamos fortemente já na gestão anterior as questões de extensão, né? E uma preocupação que nós tínhamos muito grande relacionadas à extensão universitária, é que é um processo, é um modo, né? A extensão universitária, ela é fundamental dentro do ensino, se a gente começar por essa ordem, né? Então, ela é fundamental já trazendo a questão dela ser indissociável ao ensino, né? E a gente entende que para o aluno de arquitetura e urbanismo, a extensão universitária, ela se torna mais ampla ainda na complementação da sua formação, né? Pela forma com a proximidade da sociedade, a forma com a proximidade das questões das quais o arquiteto urbanista vai precisar depois se apropriar e trabalhar no futuro, né? E a gente traz isso também e temos um entendimento que a extensão universitária traz também uma questão da humanização do profissional, Então, acho que esse é um ponto que também precisa ser tocado muito forte, né? E aí, a indissociabilidade da extensão com a questão relacionada ao próprio ensino presencial, né? Isso é um ponto que trazemos como fundamental, né? E tentando buscar entender como é que funciona nesses outros cursos, né? A distância, por exemplo, a questão da extensão universitária, porque ela tem a sua obrigatoriedade dos 10% dentro da carga horária e precisa estar inserida dentro das disciplinas, né? Então, essa formação nós entendemos como fundamental, porém, nós tínhamos, nós temos uma realidade muito grande aqui no Rio Grande do Sul que são as pequenas prefeituras municipais, né? Nós temos municípios muito pequenos aqui também, muito carentes, né? Tem municípios com 2.500 habitantes, né? E que não tem um quadro profissional adequado para fazer determinados projetos, né? e trabalhos e eles buscam isso em universidades, né? Eles procuram fazer muitos convênios com universidades, né? E seguido, acaba saindo notícias, assim, em jornais regionais, jornais da cidade dizendo alunos do curso tal estão fazendo projetos para praças, alunos, né? Do curso tal estão fazendo delegacias para brigada militar. Nós tivemos um caso aqui de um curso que chegou a fazer um escritório da OAB dentro de um presídio, por exemplo, né? Então, são... Não vou entrar na discussão, né? Do conceito do projeto, que muita gente não consegue entender a questão do conceito do projeto, né? Que acredita que o projeto muitas vezes é um desenho, né? Mas existe a genose, entendemos e sabemos de todo o aparato técnico que tem por trás, o conhecimento, porém, eles buscam isso nas universidades como um trabalho barato, uma mão de obra barata, né? E isso nos preocupou muito já desde 2018, né? Quando a gente na gestão anterior. Então, no ano de 2020, nós fizemos uma deliberação plenária, regrando a extensão universitária. e nós colocamos nesta deliberação plenária do ano de 2020, a extensão universitária ligada diretamente aos EMAUs, junto com o poema da Feneia. A gente entende que o poema da Feneia, ele atende bem as questões dos EMAUs, 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 né? E nós entendemos que a extensão universitária conectada aos escritórios modelos é uma forma importante dele atuar, né? E acabamos trazendo aí a importância e colocando fundamentalmente a importância de ter um professor orientador dentro do escritório modelo com RRT de função, né? Para projeto de extensão. Por quê? Projeto de extensão é uma atribuição profissional, né? Ele está dentro da nossa lei profissional. Então, este projeto de extensão precisa ter o seu orientador professor. isso a gente entende como fundamental. E nós temos uma questão que são as empresas júniores, né? E aí se confunde muito a questão da atividade de extensão do que é a extensão pura do escritório modelo, né? Onde o aluno realmente está ali num caráter de aprendizagem, né? Ele está ali aprendendo com aquelas questões e demandas sociais que são trazidas, né? Pela comunidade. Já a empresa júnior não traz essa necessidade, né? De ser algo social voltado para a comunidade. Então, eles podem ser simplesmente contratados, né? E a empresa júnior, para que ela possa funcionar, existe a questão de um responsável técnico, né? que vá assinar por aqueles projetos. Só que se tu tem os alunos desenvolvendo e esse profissional fazendo esses registros técnicos, então nós temos aí um acobertamento profissional. E aí nós entramos numa questão ética, né? Do nosso próprio código de ética. Então, nessa mesma deliberação plenária, nós entendemos que empresa júnior, para arquitetura e urbanismo, ela é inviável para a extensão, não há como ela servir para a extensão universitária também. Então, nós defendemos sim a questão da extensão universitária ligada ao EMAU. No ano de 21, 2021, ano passado, nós fizemos uma atualização nessa nossa deliberação plenária, né? Nós fizemos uma complementação. Por quê? Porque quando nós pensamos na extensão universitária ligada apenas ao escritório modelo, nós acabamos nos perdendo um pouco na ideia também da extensão pura, né? E muitas universidades aqui do Rio Rio Grande do Sul, nós temos um grupo de universidades que são as tidas universidades comunitárias, né? E existe uma associação aqui no Rio Rio Grande do Sul chamado Comung, né? Onde todas essas universidades comunitárias se reúnem. E essas universidades têm projetos de extensão muito grandes, né? Muito extensos, projetos de extensão que já duram mais de 10 anos, 15 anos até, dentro das suas comunidades. E são projetos de extensão aprovados dentro de um conselho universitário que não passa necessariamente por um escritório modelo, né? E a partir daí, então, é o que a gente denominou como uma extensão pura, né? Que ela entra direto com o projeto de extensão buscando uma conexão também com as disciplinas, né? E aí nós entendemos que, sendo um projeto de extensão envolvendo curso de arquitetura e urbanismo, né? Professor universitário arquiteto urbanista necessita aí, sim, da responsabilidade técnica, né? Se responsabilizar perante essa atividade de extensão, né? E, claro, aí o debate se amplia, né? Porque a gente entende, por exemplo, que essa atividade de extensão, ela é muito, elas são importantes dentro da comunidade, né? Então, nós temos, assim, a TIS, por exemplo, a TIS, né? Como sendo um caminho muito importante para a atividade de extensão, né? E questões de demanda realmente e puramente social, né? Então, a prefeitura que consegue comprovar que necessita realmente participar de um projeto, de um quadro de extensão, né? E gostaria de trazer aí alunos para que pudessem participar e contribuir, né? Esta prefeitura, por exemplo, ela tem a obrigação de trazer um responsável técnico também ou um profissional externo contratado a partir daí que juntamente com o professor vai ser este orientador deste projeto de extensão. então, não é meramente assim, levar o aluno para que seja aquele trabalho que fica mais fácil da prefeitura ou de alguma comunidade necessariamente precisar daquela mão de obra, né? Mas que seja realmente assim, um elemento de aprendizado, né? Para a formação profissional desse aluno, né? Que tudo isso se complemente de uma forma importante, tá? E aí sim, nessas atividades de extensão, a gente tem o nosso corpo de fiscalização aqui do KORS sempre muito atento, né? E aí a gente recebe, olha, recebemos diversas denúncias assim já dessas atividades de extensão, né? de convênios feitos com prefeituras ou instituições de ensinos que fazem convênio com alguma entidade, não sendo um órgão público, né? Alguma ONG, né? E isso acaba trazendo para nós alguns elementos importantes, né? Onde a gente busca depois conversar com todos esses envolvidos, colocar o nosso posicionamento, apresentarmos esse nosso regramento, né? Essa nossa deliberação plenária, aonde ela mostra bem esse nosso entendimento, então, com todo esse nosso embasamento, né? Próximo slide, por favor. Ah, sim, aqui a gente já entra nas questões que eu tinha falado, né? Próximo slide. Seria isso, pessoal, tá? É uma fala breve, né? Trazendo, então, as nossas questões relacionadas às atividades de extensão, tá? Fico à disposição depois para mais perguntas. Muito obrigada, viu, professor Rodrigo. A gente vive em contato com o CAO Rio Grande do Sul, né? Eu sou a coordenadora aqui do setor de ensino e formação do CAO. então as questões de registro eu divido muito com os colegas do CAO do Rio Grande do Sul. Ah, sim, perfeito. Lisa, você quer que eu projete a apresentação? Ah, já posso começar? Eu tô aguardando. Desculpa. Não, pode sim. Não, imagina. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, dar os parabéns para essa comissão. Eu tô encantada com o trabalho de vocês aí no CAO São Paulo, os CAOs pelo Brasil todo, assim, o que vocês têm feito, né? Nessa luta por mais arquitetos, né? Que a sociedade tenha mais acesso. Quero agradecer a professora Mônica e a Ana Lúcia, enfim, agradeço demais estar aqui. Como a gente não tem muito tempo, né? Agora a gente tá com o tempo um pouco desgotado, eu vou falar muito desse, o que eu vou falar tá nesse artigo do livro que a professora Angela Gordino organizou junto da UMPARC, né? Pesquisa em projetos de extensão na pós-graduação em arquitetura e urbanismo e nós, né? Eu e minha companheira Vânia apresentamos esse artigo, a quadrinha de ensino e pesquisa de extensão gestão e a universidade cidadã, a experiência da política de gestão da FAO-NB. Então, assim, eu vou procurar falar mais, né? Sobre essa parte, assim, da importância da gestão, né? Assim, a gente fala da tríade, né? Mas a gestão da extensão é muito importante, que ela vai além dos coordenadores. Aliás, eu quero dar os parabéns aos coordenadores também de curso. Sei o tanto que é difícil, né? Abrir mão, né? De várias coisas para fazer a gestão. Então, assim, a gente tem que valorizar bastante essa gestão, né? Na busca dessa universidade cidadã, né? Que é integrada à sociedade, né? Que vê nessa construção de redes, né? A transformação dessa realidade, né? Então, essa é a vertente que a gente acredita, né? Conforme o Rodrigo estava falando aí, né? A extensão pura, né? Que a gente vê três modelos de extensão, né? Às vezes, a consultoria, né? O assistencialismo, né? Mas tem a outra que a gente acredita que é essa formada junto com a população, né? E aí, lembrando Boa Aventura de Souza Santos, né? Ele bate muito na questão da extensão como transformação da sociedade, da universidade, a reforma da universidade que a gente precisa. Porque muitas vezes em campo, a gente é questionado para que serve a universidade, né? Assim, a gente é criticado por isso, de estar distante dessa realidade, né? Então, lembrando que é necessário, né? E lembrando Paulo Freire também que essa extensão não pode ser estendida, né? Ela tem que ser uma relação dialógica, né? Ela tem que ser... A gente tem que tomar cuidado com essa invasão cultural de chegar, né? querendo levar esse saber que está sobrepondo a outros saberes da realidade, né? Então, não é essa extensão que a gente acredita, né? Deixa eu ver aqui. Então, a gente precisa incluir esses saberes e lembrando também que as políticas afirmativas de cotas, elas têm que ser lembradas, né? Os negros, os camponeses, indígenas, né? A gente teve agora avaliação desse desempenho, como que foi importante trazer, né? Para dentro da universidade, o desempenho deles e eles também se tornam extensionistas, porque eles... É a extensão ao contrário, eles levam para dentro da universidade outros saberes dessa realidade, né? Enfim, então, lembrando dessa política nacional de extensão que começou, né? Com a Constituição Federal, enfim, a gente tem uma história aí desde os anos, né? Do início do século XX, enfim, mas que na Constituição Federal que ela realmente vingou, né? Então, pensando na Universidade de Brasília, conversando, né? Com a Proreitoria de Extensão, que eu fui da Câmara de Extensão muitos anos, apenas 30% da universidade, dos estudantes, faz extensão. Então, a gente precisa aumentar isso, né? Como que vai, né? Como é que... A gente não está atendendo a Constituição Federal, na verdade, né? Então, a gente tem os fóruns de pró-reitores, eu pude participar de várias reuniões, o fórum convidado por ser coordenador de extensão da Câmara de Extensão quando as reuniões eram em Brasília, né? Então, assim, a extensão que a gente acredita é muito também na linha do protagonista do dissente estudantil, lembrando os escritórios modelos, né? Com as comunidades externas, né? É a forma de mudar a educação, de transformar, né? Trazer a educação libertária, os estudantes estão cansados desse modelo acadêmico, né? E precisa ser renovado. Então, nós temos alguns tipos, né? Que é programa de extensão, que é um conjunto de projetos de ações, né? Projeto de extensão de ação contínua, né? Eventos, cursos, né? Mas grande parte do que se faz na universidade ainda são eventos e cursos, né? Então, a gente precisa aumentar, né? Então, assim, quando eu fui coordenadora de extensão, a minha luta era convencer os professores a fazer projetos de extensão institucionalizados, como o Rodrigo falou, é preciso institucionalizar esses projetos, esses programas, né? Enfim, então, o Fórum de Pró-Reitores também acredita, né? Que é importante essa extensão mais pura, né? O desenvolvimento de metodologias participativas, né? De realização de fóruns sociais, né? Enfim, e daí, a partir da Constituição Federal, o Fórum de Pró-Reitores, é que a gente conseguiu, em 2018, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, né? Que obriga, realmente, a ter 10% dos créditos de extensão. Mas, ainda, é uma forma muito obrigatória, né? Então, pensando, né? No que a gente poderia fazer, né? Então, nós temos as disciplinas obrigatórias, a gente tem tentado fazer o pouco dessa extensão nas disciplinas obrigatórias. Então, a maioria dos cursos de arquitetura, ela tem um currículo engessado em termos de disciplinas obrigatórias, precisariam ser muito mais flexíveis, né? Temos disciplinas optativas aí, os exemplos de tutores modelos, essas práticas, os EMAUs, né? Eu consegui criar, dentro dos trabalhos finais de adoação, que é o nosso grupo periférico, né? Formas de levar essa extensão desses trabalhos que os meninos se formam e viram arquitetos, eles mesmos podem, né? Assinar suas ERTs, né? Então, o grupo periférico já tem mais de 40 trabalhos de TFGs, né? Que esses meninos todos hoje são arquitetos, enfim, estão contribuindo aí, enfim, né? É uma estratégia grande que a gente precisa. E eu quero chamar a atenção dos coordenadores, dos indicadores brasileiros de extensão, que é o IBEU. A gente precisa pensar, né? Nessa política, são cinco dimensões, né? Na política de gestão, né? Enfim, que é a base, né? Que está dentro da universidade, que você tem que fazer o interface com o plano, né? Da instituição, com o plano, né? O político pedagógico, né? Então, como é que a gente insere isso? Então, tem pesquisa já, eu participei de uma banca agora do Pedro Lângela, né? Lá da Unicamp, o orientado professor Sidney, né? Ele está levantando, assim, como que os planos do político pedagógico não reproduzem a extensão, como isso não tem no curso, sabe? Então, precisa renovar todos os planos do político pedagógico do Brasil, das cursos de arquitetura e urbanismo, né? A dimensão da infraestrutura, né? Como que a gente tem essas estratégias físicas para os polos de extensão que a Universidade do Brasil está criando, que eu vou falar, vou mostrar, né? O plano acadêmico, né? Como é que faz essa interface com esses planos político pedagógico a relação da universidade-sociedade, né? Esses fóruns sociais que são importantes, né? Enfim, a produção do conhecimento vindo da extensão que também é pouco valorizada. Quando a gente submete artigos, né? Ainda não são tão valorizados os artigos vindos da extensão, né? E aí, o que a Universidade de Brasília tem feito, né? É aumentar os polos de extensão nos territórios, que isso faz convergir várias áreas do conhecimento. Então, nós fazemos parte de vários polos de extensão, né? No caso, eu como coordenadora, né? De vários projetos de extensão. E aí, nesses polos, é a maneira de fazer esse encontro com a comunidade local, né? De ter um coordenador do polo, representante da UNB, e três representantes da comunidade, né? Então, isso é uma estratégia importante para as instituições de cima, criar polos de extensão e integrar vários projetos, né? No caso de Brasília, né? Como o Rodrigo colocou, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em limitar muito a ação extensionista, que ainda é incipiente, né? Então, nós temos, acho que, 11 escolas de arquitetura no Distrito Federal, e nós temos um cenário, né? De 500 ocupações informais, né? Agora, o plano diretor está incluindo algumas, como o Zez, Aris, lá no caso, né? Está reduzindo, mas não está levando infraestrutura, está só no papel, né? Está querendo incluir como realização fundiária, né? Mas não está levando essa assistência técnica. Então, é necessário que as escolas de arquitetura todas, né? Fiquem mais próximos, seja os assentamentos rurais, seja os assentamentos urbanos, né? Edifícios abandonados, nós temos esse cenário, né? Enfim, eu criei, enquanto coordenadora de extensão, vale lembrar aqui que a gente, na FAO, na época, tinha, acho que, três, quatro projetos de extensão, um deles, o Escritório Modelo, que eu coordenei durante sete anos, né? Mas eu fiz uma campanha com os professores, junto, né? Para a reitoria de extensão, de aumentar esses projetos, nós passamos para 20 projetos de extensão, né? Lembrando que somos mil estudantes e 70 professores, então, a gente precisa de muitos projetos de extensão para que os estudantes possam ter a inserção curricular da extensão. O projeto Brasil Cidades foi fundamental para a gente ampliar essa extensão nos territórios, né? Assim, de convergir outras áreas do conhecimento, né? Fazer essa construção da agenda urbana, que a própria Hermina Maricela fala bastante, então, a gente fez a agenda urbana do Núcleo DF, né? Graças a essa parceria da universidade, sociedade. Enfim, lembrando, Paulo Freire, a cidade somos nós, nós somos as cidades. Então, é necessário participar, lembrando a Nádia Sommé, com esse artigo belíssimo que ela escreveu, né? Que o plano de diretor tem feito migalhas pela população pobre. Então, eu gosto de lembrar também o Uia, né? Como que foi importante os arquitetos, né? Começarem a abrir mais para a questão das cidades, do planejamento das cidades e desse conhecimento técnico dos arquitetos estar juntos com o saber popular, né? A Carta do Rio, para mim, foi um marco importante, né? Esse processo de participação e assistência, assessoria técnica. Só que nos cursos de arquitetura, né? Conforme ficou colocado aqui, a gente ainda tem muito do modelo, né? Que é, vamos fazer projetos para o mercado, os meninos têm que sair preparados para o mercado ou vamos questionar esse mercado, né? Então, a campanha do Cal tem sido importantíssima, né? Mais arquitetos, né? Esse arquiteto, né? Visando a função social, né? Enfim, que tem uma formação mais multidisciplinar, a extensão, ela leva essa formação multitransdisciplinar, então, é muito importante. E aí, na forma que a gente vê assessoria sociotécnica, né? Diante da lei, né? De assistência técnica, tem a questão dos EMALs, que são importantes, a questão do nível de profissionalização que eu falei do grupo periférico, na pós-graduação Lato Censo, né? As residências que estão crescendo agora no Brasil, ou mesmo cursos Lato Censo que propiciam esse encontro, né? Mais direto com a comunidade, e mestrado e doutorado. Então, conectar os grupos de pesquisa, né? Por isso a importância da Ampar, que o Ricardo está aí, vai poder falar isso, a importância de conectar, né? Os projetos de pesquisa nos territórios, então, eu sempre conecto, desde iniciação científica, bolsista de extensão, com doutorando, mestrando, isso potencializa, né? Essa transformação, né? A gente levar, tentar fazer essa transformação. Aqui é homenagem ao escritório modelo Casas, né? Que eu devo muito a eles, eu aprendi demais nessa coordenação, daí que a gente criou o grupo Periférico, de tantos projetos de extensão, né? Hoje nós temos uns 40 projetos, está lá no site, periférico.nb.com, a gente foi convidado à Universidade de Brasília a virar grupo de pesquisa, nós fizemos um processo inverso, né? Não é um grupo de pesquisa que faz extensão, são vários projetos de extensão que, unidos, viraram produção do conhecimento muito forte, né? E que foi considerado inovação pela Universidade de Brasília. Então, aí nós temos as linhas, né? De pesquisa, não dá tempo de eu falar com detalhes, né? Mas nós visamos, né? Trabalhar os temas periféricos, né? Por exemplo, nas dos cursos de arquitetura não tem disciplinas que tratam da reforma agrária, dos assentamentos rurais, dos quilombolas, dos indígenas, né? Então, a extensão é que vai trazer esse conhecimento para dentro da universidade, né? A gente não tem esses projetos. E aí a gente começou a mapear todos os trabalhos que a gente estava fazendo e os tipos, né? Começamos a categorizar. A partir disso, durante a COVID, a gente começou a fazer mais pesquisa, né? Vinda dessa extensão, né? Nos editais da Universidade de Brasília para contribuir, né? Nessas injustiças ambientais, injustiça aí que a população está vivendo. Então, nós descobrimos, né? Fazendo integração com pesquisas da rede de agro-saneamento, que na capital do país, a gente tem mais de 400 mil pessoas sem acesso ao agro-saneamento. Fomos do Conselho de Saneamento do DF durante dois anos, tentando lutar por essa população, né? Enfim, e uma coisa que eu chamo a atenção, né? Na questão do CAL, dessa fiscalização, dessa... Como é que a gente vai lidar com as ocupações informais, né? Que a gente não tenha um projeto tradicional, é um projetar de trás para frente, que você já tem pronto. A maior parte da população brasileira está ocupando esses lugares, mesmo que seja área de risco. Então, a gente tem que fazer um projeto de trás para frente e só a extensão vai conseguir fazer. E os estudantes são muito importantes, né? E a gente precisa estar com esses estudantes que vão nos ajudar a penetrar nesses lugares, né? Os profissionais vão ter mais dificuldade. E aí, alguns exemplos que a gente tem contribuído, né? Para essas ocupações com projetos de arquitetura e urbanismo, com professores, estudantes, audiências públicas, fazemos parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. A gente também conseguiu, como é que se diz, mobilizar o Parque Nacional de Brasília, né? Da ocupação que tem nas bordas do Parque Nacional de Brasília, a partir do momento que a gente começa a denunciar a injustiça ambiental, a injustiça hídrica. Do lado do Parque Nacional de Brasília tem uma cidade de automóvel, né? E é uma ocupação que não causa tanto impacto, não pode ficar. Então, assim, é necessário projetar de trás para frente, né? Olhar essa comunidade, essa ocupação informal pelos planos de bairro, né? A gente fazer, né? Esses projetos, né? Junto da população e os estudantes são muito importantes. Então, se alguém quiser depois consultar as nossas metodologias, nós fomos certificados pelo Banco do Brasil como tecnologia social, né? Temos também participado de vários prêmios, né? Isso que o Rodrigo colocou da boa arquitetura, da qualidade da arquitetura. Então, a gente faz questão de mostrar que o que a gente está fazendo também é arquitetura, né? Com o envolvimento da população, com o envolvimento da comunidade, com saberes juntos, né? Então, alguns prêmios aqui que a gente ganhou foi junto com a comunidade aqui, o assentamento do MST, por exemplo, essa Bienal José Lussenberg, né? Enfim, então, a gente também luta não só pelo direito à cidade, mas o direito à tecnologia social, né? Então, como trabalhar essas construções que já estão, né? Construídas e melhorar essa qualidade, mas não que a gente chegue de uma forma de uma invasão cultural, como colocou o Paulo Freire, né? Então, a gente também pensa em outros modelos econômicos. Então, a residência que a gente está criando agora, né? Essa parceria, né? Junto com o movimento pela tecnologia social da América Latina, do professor Ricardo Nero e da economia solidária, né? Então, pensar em novas formas associativas, né? Como que a gente vai fazer esses projetos, esses dispositivos, né? Então, a tecnociência solidária, ela vem questionar a própria ciência. Para quem nós estamos fazendo ciência? Ciência e tecnologia para quem? Então, a grande parte da população não tem acesso a essa ciência e tecnologia, não melhora as condições de vida dessa população, né? Então, essa tecnociência solidária, ela vem muito nessa linha do associativismo, né? Da autogestionário, né? Então, para isso, a gente precisa fazer adequação socioteca. Então, como que a gente está fazendo isso na escola de arquitetura? É um modelo de projeto de cima para baixo. Então, como é que a gente faz essa adaptação que a gente chama de adequação socioteca? Lembrando, professor Ricardo Nero, do conhecimento, só altera a realidade quando as pessoas e grupos sociais o incorporam, né? Então, é necessário trabalhar essa agenda territorial participativa. A gente trabalha muito na linha das dimensões da sustentabilidade, né? Eu sou da área ambiental, então, a convergência socioecológica, ela é bem natural nos nossos trabalhos. A gente, né? Está sempre nessa linha aí, tentando considerar o habitat de uma forma mais ampla, né? O abrigo, a água, a energia, os alimentos. Vou mudar só para avisar que passaram uns 15 minutos, tá? Tá. Então, vou fechar agora com a residência, né? Então, só para fechar, a gente, depois de tantas experiências, a gente criou esse projeto, né? Na pós-graduação. Primeiro, fiz intercâmbio com a professora Angela Gordilho, né? Na UFRE. E aí, a gente submeteu agora o edital do CAL. Então, a ideia é criar microprojetos e programas de ação local, mas com áreas, né? De convergência, habitat, agroecologia, saúde e economia solidária, né? Então, a gente está nesse momento agora e vamos agora até o final de... Aqui são os territórios que a gente trabalha e vão ser 64 professores envolvidos, né? E aí, a gente vai criar agora o primeiro encontro nacional sobre extensão na pós-graduação e assessoria técnica para a produção do habitat mais saudável, resiliente e solidário. Isso vai ser em agosto, né? Estamos fazendo alguns cadernos técnicos com o patrocínio do CAL e aí a gente vai ter a parceria também da Amparc trazendo o GT de extensão, né, Ricardo? Depois você pode falar sobre isso. Tá bom, gente. Eu vou parar por aqui que eu acho que eu já passei muito. Obrigada. Imagina, Elisa. Eu que peço desculpa ter te incomodado a apresentação, viu? Não. Parabéns. Eu agradeço. Parabéns pela apresentação. Vamos dar continuidade? Eu acho que o professor Caio deve estar presencialmente. Bom dia para todo mundo. Queria agradecer o convite, né, em nome da comissão e em nome da Mônica, né, que foi super atenciosa, insistente, assim, falando para a Raio, né? E depois a Daniele, também super atenciosa, sempre no contato e tal. acho que é um momento importante esse, né, desse debate aqui, desse educar ou entrar, né, nesse assunto de uma maneira decisiva, assim, acho que é uma coisa muito importante. Eu... 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 Bom, o Eduardo leu a... Eduardo mesmo, né, o Eduardo leu a... Aquele mini currículo e tal. Eu, antes de ser professor lá na USP, né, na Faculdade de Arquitetura da USP, eu dei aula durante dez anos, praticamente, em cursos privados, né? Dei aula sete anos e pouquinho em Araras, na UNAR, curso bem pequenininho lá de Araras, e depois... E depois na Imbimorumbi por quase três anos. Então, eu fico... Assim, eu vou falar um pouco dessa perspectiva, da dificuldade que eu imagino, né, que os coordenadores de cursos, ainda mais os coordenadores os cursos privados têm, né, para levar o curso, como a Lisa chamou atenção, né? Que é de, enfim, manter o curso, às vezes, fazer... Tem que ter... Tomar decisões duras, assim, né, para responder as... As demandas da mantenedora e assim por diante, né? Deve ter um... Talvez um fórum com a mantenedora, né, para poder... Para poder dialogar com... Com... Sobre isso, né? É... Então, são experiências muito diferentes nos cursos privados, é muito difícil, né, de ter, assim, em Araras, por exemplo, eu ia... Era bem pontual a minha presença para dar aula e voltar, assim, e eu... Ainda assim, tinha, né, a relação com os alunos e na Imbi Morumbi eles tinham um escritório modelo bem inicial, na época, que eu acompanhei, né, trabalhei com eles, a gente tinha um projeto junto e tal. E depois, lá na USP, já foi uma... Uma outra... Uma outra realidade, inclusive, a... A USP, ela é bem desconectada de um movimento... Desses movimentos de tensão que tem, sobretudo nas federais, né, em nível nacional, assim, os e-mails, os c-mails, uma coisa que já tem bastante... Bastante tempo, o jeito que os alunos se organizam nesses e-mails, enfim. Mas, assim, na USP, eu tive... Quatro experiências recentes, uma na residência que a... Que a Cris Leme coordenou junto com a Malu, né, a residência em gestão urbana, que era uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Eu dei um curso lá, dei uma aula, um curso, assim, uma intervenção mais pontual. E, depois disso, eu tive, na estrutura da USP, três cursos, que eram de... Um curso que era de prática profissionalizante em assessoria técnica, né, que foi seis meses, um curso de seis meses, e depois, em seguida, outros dois que eram mais curtos, que eram cursos de atualização na estrutura da Pró-Reitoria de Extensão Cultura da USP, que é, né, bem diferente, assim, mas eram cursos, assim, registrados no sistema, etc. Então, foi desse primeiro, a gente fez um trabalho muito interessante, muito vivo, assim, muito rico, numa ocupação de terreno na Zona Sul, no Grajaú, e depois a gente fez um outro, aí eram os dois cursos de atualização com uma carga horária menor, a gente fez um trabalho de regularização fundiária numa favela, um loteamento da Zona Leste, aqui no Elian, e depois um curso para arquitetos que estavam selecionados pelos editais do CAL para fazer intervenções nas ocupações aqui do centro, e aí foi até num diálogo com o IFE que estava fazendo outro trabalho, então, assim, um pouco para dizer dos lugares onde eu falo, por onde que eu circulei para discutir isso daqui. Em 2017, no encontro nacional da Ampur, que teve aqui que foi aqui em São Paulo, eu fiquei junto com o João Rovati e com a Regina Lins, professores das universidades federais, numa coordenação de uma sessão temática que era uma sessão temática de extensão, foi a primeira vez em 30 anos que Ampur teve uma sessão temática de extensão que recebeu trabalhos de estudantes, de pós-graduantes, de professoras e tal, e foi uma experiência muito legal, assim, de fazer a leitura dos trabalhos, de fazer a seleção dos trabalhos, de organizar isso e tal. Isso saiu depois num livrinho que a Camila do Otaviano e o João Rovati organizaram, está disponível no site da Ampur, chama Para Além da Sala de Aula. E tem um artigo que o Rovati escreveu, ele foi o autor principal, assim, com a colaboração minha e da Regina, que ele faz uma coisa legal, um artigo de bibliometria, né, pegou todos os trabalhos que foram enviados e foi organizando, assim, quais foram, quais eram as palavras-chave, quais eram as principais referências teóricas, quais eram os assuntos que apareciam, e aí coincide um pouco com o que a Guisa estava mencionando aqui, né. Então, eu vou fazer esse, vou dar esse panorama sobre o, sobre essa extensão a partir desse artigo que o João fez e aí depois pegar alguns pontos, alguns dos chavões, assim, das ideias que estão presentes em todas as apresentações, toda a discussão sobre extensão para depois fazer uma discussão aqui sobre qual extensão que a gente que a gente deve, né, pode defender, qual extensão local defender também, né. Bom, então, assim, nesse panorama a gente, a gente via que era uma coisa que aparecia em vários artigos, em vários dos artigos, que era a falta de uma referência teórica sobre o que que é extensão no, nos cursos de arquitetura e urbanismo, ou nos programas de pós-graduação em planejamento urbano-regional ou nos planejamento ou de arquitetura e urbanismo mesmo, né. Aparecia na bibliografia a referência principal era o Paulo Freire, esse livro, né, que é um livro de 69, um livro publicado originalmente no Chile, né, o Extensão ou Comunicação, esse era o livro que era mais repetido nos artigos e outras obras do Paulo Freire e tinha, e outro documento importante é o documento do Fórum de pró-reitores, né, de extensão que vai organizando, pega os, as, bom, tem vários documentos, né, de vários encontros e tal e esse é um, era um outro documento que aparecia muito importante. Além do, eu acho que é esse, inclusive esse livro que a Liza mostrou, né, onde tem, que era o, é aí mais específico para as, para as experiências de residência, né, que apareciam, esse livro da professora Ângela Cordilho da Federal da Bahia. Entre as palavras-chave também, elas eram muito dispersas, assim, né, extensão, obviamente, era uma que se repetia em todas, mas aí, tendo, assim, assessoria, participação, participação era um tema bem presente, né, uma palavra-chave que estava presente em vários desses artigos, assim, mas uma, uma dificuldade mesmo de definir o que que é a extensão. Acho que a Liza já mencionou isso, mas iam aparecendo nesses artigos a ideia de que é um trabalho especializado, né, e um trabalho especializado que é, que pode ser voltado a populações que não têm como pagar por esses serviços, né. Em vários momentos apareciam, né, as experiências de um trabalho que é voluntário, inclusive, né, então o da ação foram cinco, é isso? Foram dez. Foram dez, tá bom. E aí, depois, o trabalho de consultoria, né, ou assessoria técnica, assessoria técnica normalmente mais dialogando com esse campo, né, a partir da lei federal, enfim, mas muitos trabalhos de consultoria, tem grupos de extensão, universidades que fazem, tem projetos bastante ricos, assim, né, com dinheiro, com consultoria de prefeituras, governos estaduais e tal, e às vezes eles acontecem, inclusive, meio por fora das estruturas da universidade, enfim, né, então, isso aparecia, e um outro tema, uma outra noção geral, que era essa história da via de mão dupla, né, onde você tem as trocas de saberes, onde você vai e volta, né, bom, então, aqui só alguns pontos, isso tá nesse artigo, né, nesse livrinho para além da sala de aula, aí eu vou pegar aqui alguns pontos para discutir esses, os chavões, né, as linhas mestras, uma, uma que é bem presente, a história da troca de saberes, né, na história da via de mão dupla, a troca de saberes, troca de saberes entre o saber técnico e o saber popular, por exemplo, e aí eu sempre fico imaginando uma situação de você, toma o seu saber que eu te dou o meu, assim, né, não é bem assim, né, tem um, um, um intelectual, quilombola, um nego bispo, que ele fala que, é, isso se chama uma, é, confluência, você tem um riozinho, outro riozinho, quando eles se encontram, eles não, não é, não é uma troca de rios, né, é, aquele rio que se encontra, ele se torna um rio, um rio mais forte, um rio mais caudaloso, né, então, é, para ter, o Renato Danino fala, fala de um saber público, né, então, não é o saber, não é o saber popular isoladamente, mas o saber, nem o saber, o saber técnico isoladamente, mas uma construção de uma terceira coisa, né. A outra, outro tema que é da indissociabilidade, né, o Rodrigo falou bastante sobre, sobre isso, é, que aparece, e aparece também, muitas vezes, no tripé, né, o tripé da universidade, que é, quando vai se referir à extensão, ainda fala, é o pezinho que é mais longo, mais frágil, assim, e tal, né, a Karina Leitão, minha colega, minha amiga, lá da USP, ela tem uma, uma metáfora ótima, que, assim, no Brasil, no país do Saci, é tudo num pé só e pulando, né, pra se equilibrar, assim, então, não é um tripé, né, é extensão, pesquisa, ensino, como, de fato, como coisas sociais. E as nossas experiências lá na USP vão mostrando isso, inclusive, cruzando pós-graduação com graduação, né, então, você, projetos de instituição que nascem de disciplinas, quando você faz, né, leva os alunos pra visitar uma comunidade, dali nasce um projeto de extensão coletivo, uma, então, essas coisas vão acontecendo de um jeito muito orgânico a partir dos, das experiências, né. Outro tema importante que é da temporalidade, né, os tempos das bolsas de extensão, quando existem, né, na USP tem um programa de bolsas, tal, que até tem uma estrutura, assim, com renovação anual e tal, né, mas, os tempos, o tempo da comunidade, os tempos da urgência, no momento que você está dentro de um trabalho, tem a urgência, né, precisa de uma coisa agora, um trator que está na porta, que tipo de material que você produz pra, pra, pra contestar, né, ter um contralaldo, pra contestar um processo de remoção, enfim, por exemplo, né, então tem a ver com chegar, ficar e sair ou não sair, se enraizar, como que a universidade se enraiza, porque são trabalhos que precisam de muita durabilidade, não é um, não é uma empreita, né, é um produto que você vai, chega, faz um negócio e vai embora, né, e os estudantes, eles têm o tempo da formação, é cinco anos, seis anos, tal, acabou, é outro estudante, né, então, então, esses conflitos, né, da temporalidade. Um outro tema que é o que o processo é mais importante que o produto, e aí, eu acho que é uma coisa pra gente pensar no papel mesmo das universidades, os cursos de arquitetura, se tudo, se tudo é justificável, né, porque é muito comum que professores e estudantes cheguem com o seu projeto, né, já tá pronto, eu chego com o meu projeto aqui, e falam, olha, que eu vou construir um barracão porque eu quero fazer uma construção em madeira, eu acho que é importante aprender a construção em madeira, mas precisa de um barracão aqui, que, que precisa mais, será que é isso mesmo, tá faltando esgoto e tal, eu tô com risco de ser reintegrado na posse, então, qual é a construção desse, desse produto, né, e a questão da cidade laboratório, né, a cidade como laboratório, o risco que também da gente lidar com esses lugares, com essas comunidades, com essas pessoas como cobaias, né, da gente diferenciar bastante o experimento da experiência, da vivência, da experiência. Bom, eu vou, eu vou, vou caminhando aqui para o final, tá, a gente tá aqui falando por causa da resolução do MEC, né, a resolução do MEC estimula esse tipo de conversa, mas a gente tava conversando agora o perigo que é essa resolução, né, assim, acho que para as universidades públicas, que tem uma certa liberdade, né, uma autonomia para definir sua carga horária e tal, e as cargas horárias são, né, geralmente bem maiores do que as 3.600 horas definidas pelo MEC e tal, ela, acho que isso parece interessante, né, para professores que não são professores horistas, né, professores que têm contratos de dedicação integral, por exemplo, poder reconhecer essas atividades de extensão como atividades da sua carreira é uma coisa importante, mas nos cursos, nos cursos privados, é aquele, aquele perigo de que isso vire como uma atividade complementar, né, você reduza mais ainda a carga horária, demita mais ainda professores, tem um artigo recente no Le Monde Diplomatique, que é professores de universidades privadas, é uma categoria em extinção, em extinção, olha, desculpa, o Atofai, não, mas é uma categoria em extinção, né, mostrando, né, a redução de carga horária, uma redução brutal dos valores de hora, o tamanho imenso das turmas, essas são turmas de 300 pessoas para um professor online, e a pressão do EAD agora, quer dizer, o que é falar em extinção universitária, que é uma atividade totalmente implicada no território e tal, numa situação como essa que a gente viu na apresentação aqui, numa pressão brutal para que tenha o curso de EAD, registro de curso de EAD, né. Então, assim, para terminar, mesmo, mesmo, acho que a gente tem que discutir, e acho que é um papel do carro importante, não só definir o que é a extinção, mas qual é a extinção que nos importa, né, e aí, vou fazer uma defesa aqui que é dessa extinção, que seja uma extinção implicada no território, implicada com as pessoas, né, para que a gente possa ter aqui essa universidade sendo tão atacada, o lugar da balbúrdia e tal, né, a gente tem passado esses anos todos, né, sofrendo muitos, muitos ataques, né, para que essa extinção seja a extinção da universidade que é defensável, né, porque, de fato, tem uma série de questões da universidade que a gente tem que entender, não é defender qualquer universidade, mas defender essa universidade que a extinção engendra, né, a universidade que é implicada com a realidade das pessoas, com a realidade das pessoas mais vulneráveis, mais pobres e que precisam, né, do arquiteto, da arquiteta úteis, né, que se formem para melhorar a vida das pessoas, que se formem para reconhecer as necessidades, a realidade do povo brasileiro e poder ter isso num projeto de país. É, tem uma, uma, é, num dos artigos desse livro que eu mencionei, a gente, eu escrevi um artigo com a Karina, a gente fez uma, uma, uma brincadeira com a parceria do Vinícius com o Baden Paula. E aí, a gente foi pegando os versos das canções dele e aí tem um verso que acho que cabe muito na, para pensar a extensão que é da música Berimbau, que é quem de dentro de si não sai vai viver sem amar ninguém. Obrigado. 15 minutos para aqui, as opções, então, está aberto o microfone tanto online como aqui no nosso público presencial. Tem algumas inscrições? Alguém quer fazer alguma questão para os três apresentadores? Rodrigo, Lisa, aproveitando que eles estão aqui, Caio, quem quer falar? Eu levo o microfone. Ou vamos lá. Alguém quer fazer alguma questão? Lisa, você quer falar? Bom, eu só queria cumprimentar o Caio porque quando eu comecei a falar não tinha visto ele e o Ricardo sempre juntos, né? Rodrigo, eu tinha visto aqui, enfim. Bom, eu acho que antes a gente tinha 20 minutos e passou para 15, né? Então, assim, tive que correr, né? Mas, o que eu quero dizer sobre a questão da extensão, dessa inserção curricular da extensão, realmente, a gente tem que tipo de extensão que vai ser implementada, enfim, mas, por outro lado, a gente não tem para onde correr, Caio, sobre a inserção curricular, porque, se você pensar, igual na Universidade de Brasília, que 30% só faz extensão, né? Não está fazendo valer a Constituição Federal, né? Então, assim, é o mínimo, né? E mesmo esse mínimo, eu vejo, assim, o esforço que a gente está fazendo lá na UNB, né? Nos departamentos, eu fui do Núcleo Assento Estruturante sete anos tentando mexer, né? Nessa questão do ensino, não é fácil, é tudo muito formatado, né? Assim, você mexer, é uma caixa, né? É uma caixa, igual essas caixas do avião, né? Você mexer no ensino é uma coisa, deveria ser o contrário, né? Deveria ser uma coisa assim, poxa, vamos, o mundo mudou e a gente continua do mesmo jeito, né? Então, eu acho que a extensão ela vai dar uma sacudida, assim, sabe? Querendo ou não, nos formatos, né? Acadêmicos, né? Enfim. E outra questão é a pós-graduação que o Ricardo vai poder falar bastante. Quando eu estava na reunião do Fórum de Pró-Reitores, eles estavam fazendo a resolução e eu fiquei quietinha lá atrás porque eu era só uma simples coordenadora de extensão que podia ouvi-los, mas eu não aguentava, eles falavam e eu falava, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, fazer isso. Aí a Pró-Reitura da UFRJ, que estava na minha frente, falou assim, ó, peraí que tem uma moça aqui falando umas coisas interessantes. Aí eu falei, vocês têm que colocar que precisa mexer na pós-graduação. Então, na resolução tem lá, né, um item que fala que é importante mexer nos planos de política e pedagógica, né, da pós-graduação. porque sem mexer, eu estou dizendo isso nas federais, né, que tem pós-graduação, enfim, estaduais, porque se não mexer na pós-graduação, não tem jeito, porque a sobrecarga é muito grande dos professores, então, né, como é que o estudante vai fazer uma inserção curricular sem estar institucionalizado, porque tem que ser projeto de extensão, programa de extensão, tem que ter bolsa de extensão ou voluntário, mas ele tem que ser registrado num sistema, né, então, se não mexer na pós, por isso que a tecnociência solidária, né, que a gente vem discutindo, é que tipo de ciência e tecnologia é esse? Que produtivismo acadêmico é esse? Né, que não visa a transformação da sociedade, né, nós estamos seguindo o modelo do norte, do norte global, nós somos outra realidade, né, nós precisamos mudar a gente passando fome, enfim, sem acesso, né, a todos os bens, né, aos direitos humanos, né, então, após a adoção, precisa também acompanhar a extensão, né, você pesquisa a extensão, né, senão a gente não consegue vencer isso, né, não vai mudar, né, então, é só para deixar esse alerta aqui, né, e eu acho que esse movimento do CAL e da ANPARC, que o Ricardo está aqui, ANPUR, como o Caio colocou também, né, é muito importante, né, nessa, para pressionar as universidades, né, enfim, vou deixar os colegas falarem, senão vou ficar falando muito tempo aqui. Obrigada, Elisa, você está já faltando ao nosso debate de hoje à tarde. A Débora pôs uma questão no chat, foi isso? Delta, você consegue ver? Eu não estou assim, claro, você vai? Não, tem tudo, vamos lá. Eu posso ler aqui, parabéns a todas as apresentações, gostaria de perguntar sobre a relação da extensão e a responsabilidade técnica. A emissão de RRT com o CAL é o professor orientador que emite, gostaria que falassem sobre este tema. Obrigada, eu posso responder. Isso, eu posso responder. Projetos de extensão é uma atribuição profissional. Isso está na nossa lei profissional, lá de 2010. Então, o coordenador do projeto de extensão, ele coordena a extensão, certo? O que pode ocorrer é ter algum profissional externo vinculado a este projeto de extensão, do qual talvez seja resultado um projeto executivo de algum ponto. Vamos pegar um exemplo, o nosso programa aqui no Rio Grande do Sul, Nenhuma Casa Sem Banheiro. Existe projetos para a execução dos banheiros, onde existem profissionais, arquitetos responsáveis por esses projetos. E nós temos universidades que estão dando apoio a esses profissionais, onde eles fazem visitas às famílias e tudo mais. são responsabilidades diferentes. Então, cada um com a sua responsabilidade. Acho que isso é importante que fique claro. tem uma questão que o professor Caio colocou também, que é sobre a questão do trabalho voluntário, né? E o trabalho voluntário, ele é muito preocupante também, assim, em alguns pontos, né? Dentro do projeto de extensão, porque muitas vezes a gente pode pegar um profissional externo, certo? Que vai participar deste projeto voluntário, onde ele não tem honorários profissionais. Não é que ele não tem, ele não recebe honorários profissionais. Por quê? Porque ele abriu mão dos honorários profissionais. Então, a gente orienta bastante aqui também aos profissionais que trabalham com essa modalidade voluntária para que façam um contrato de prestação de serviço aonde é válido como um serviço normal. Este trabalho tem um preço, porém, o profissional está abrindo mão destes valores. Ele cedeu. E isso precisa estar em contrato também. Formalizar isso tudo, né? Deixar tudo isso claro. São coisas bem importantes, assim, e tudo fica muito conectado à extensão, porque a extensão trabalha bastante nessa questão voluntária, né? Com comunidade, muitas vezes, comunidades que não têm as condições de fazer o financiamento, né? Pagar por um serviço como a necessidade que demanda isso, né? Então, isso são pontos importantes. Tudo isso culmina, acredito, na questão desta responsabilidade técnica, né? Então, é importante ficar tudo isso muito claro. Olha, esse negócio do híbrito, acho que é a pior situação, né? É. Está para onde você olha, fica de costas aqui. Eu tinha me referido, na verdade, ao voluntariado, inclusive em termos de bolsas e tal, né? Dos próprios estudantes, né? Mas acho que é um bom ponto esse mesmo, Rodrigo, porque, por exemplo, na estrutura dos escritórios modelo, né? Eles têm uma ideia de uma autonomia dos estudantes para escolher quem vai ser... Bom, tem, lógico, uma institucionalidade da prefeitura, da universidade, dentro do centro universitário, de quem é o coordenador do projeto de extensão, no caso, né? Mas também uma autonomia dos estudantes de escolherem. Às vezes, são arquitetos recém-formados, foram colegas deles e que já estavam em projetos de extensão que acabam assumindo a responsabilidade. Tem o caso aqui de Santos, né? Lá do projeto do Aquário, lá no final dos anos 90, que acho que é onde começou a estruturar toda essa ideia dos escritórios modelo mesmo, onde tem a primeira versão do poema, lá da Feneia e tudo, que era isso, né? Quer dizer, eram colegas, estudantes que tinham se formado e que acabaram assumindo a responsabilidade técnica pelos projetos, né? Acho que é um assunto, assim, né? A gente, ainda mais dentro do carro e tal, é importante a gente discutir isso, como que a gente enfrenta a responsabilidade técnica, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você olha para a cidade, né? Assim, isso parece uma coisa tão pequena, assim, você fala, ah, e a responsabilidade técnica? Então, beleza, olha aqui, dá uma olhada aqui em volta, né? Assim, que é isso mesmo que é o que vai definir, enfim. A responsabilidade é mais, né, um risco que é uma capa de proteção que a gente põe em nós mesmos, né? Professores, estudantes e tal, enquanto as pessoas estão sofrendo e precisando do serviço, né? Do trabalho e tal. Então, acho que é como que o caos se posiciona e como que as universidades se posicionam frente a essa realidade, quer dizer, se adequando a essa realidade, não o contrário, né? Não a realidade adequando à institucionalidade. Eu tenho muito medo da burocracia, gente, porque a extensão, por si só, ela é muito burocrática. Os professores correm da extensão por causa da burocracia. Se a gente aumentar muito essa burocracia, aí vai ser muito difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com essas exigências burocráticas, né? De processos que duram anos, né? Como o Caio colocou, né? A gente até está vendo, vai fazer um evento cinco anos do grupo periférico nos territórios, que a gente observou que a gente, né? É importante a durabilidade, a continuidade, né? Dos trabalhos, né? Igual o Caio colocou, os meninos vão embora e vêm outros. Então, não deixar morrer. Então, isso é importante. Agora, se a gente aumentar a burocracia de que vai ter que cada projeto que a gente for fazer tiver que fazer um RRT, a gente vai ter problemas, né? Vai ser meio difícil. Então, não sei se eu entendi muito bem, Rodrigo. Assim, a gente vai patinar bastante aí, né? Porque dentro da própria universidade, os professores não querem fazer a extensão por causa da burocracia. Eu perco, para você ter ideia, quando é semana universitária ou submissão de projetos, um mês por conta disso. Ninguém está disposto a isso. O meu apoio, Tego Valvo, faciliza só a CEMBES que dá a conta dessa burocracia. Pelo amor à extensão, né? Então, tem que ver isso aí direitinho, né? É, tem uma complicação grande, assim, né? Uma complexidade grande nessa questão da responsabilidade técnica, né? E nós compreendemos também, até porque a RRT e o projeto de extensão, muitas vezes, ele é conectado à própria universidade, né? Mas quem faz essa RRT é o profissional e ele arca com essa responsabilidade unicamente, né? Então, esse é um ponto importante. E, claro, que ainda vai gerar muita discussão em cima desse ponto, né? Concordo plenamente com você. Mas, no caso da nossa profissão, o resultado final da extensão, ela é um projeto, né? Ela é um projeto com a sua execução toda dentro de um período de tempo, claro. E aí, demanda realmente essa responsabilidade técnica, né? No momento que ela está sendo elaborada e executada, né? E concordo contigo, Caio, quanto à questão do voluntariado, né? Muitas vezes, alunos são voluntários também, né? Por muito tempo, né? Dentro dos projetos de extensão, aí exige, claro, um regramento importante, até porque muitos cursos demandam horas complementares como comprovação em participação de projetos extensionistas, né? E aí, como comprovar essas horas complementares também, né? Precisa do acompanhamento do professor e o professor, sendo um projeto também sendo um projeto registrado com a RRT, estas horas complementares perante a instituição também, tendo o aval do projeto de extensão, né? Como seu responsável técnico, essas horas complementares também acabam gerando uma maior... gerando a sua credibilidade, digamos assim, né? Tem o seu aval ali também. Então, é um assunto muito amplo, realmente é um assunto muito complexo, assim, e concordo com o que os colegas falaram e comentaram. Eu queria só agradecer muito as três falas, acho que foram... trouxeram questões importantes para a gente refletir. Eu entendo a fala da Lisa, a preocupação que a Lisa coloca em relação a uma certa burocracia, mas também acho importante reforçar que o que não está dentro do CAL, para o CAL não existe, né? Então, trazer a realidade dos docentes, a gente fazer as RSRTs estar presente no conselho é a única forma também de nós atendermos a esse público de uma forma consistente, que não seja só uma burocracia de uma RRT, mas entender quais são as demandas, quais são as realidades que envolvem o trabalho do docente e que o CAL dialogue com esse público para atendê-lo da melhor maneira possível. Mas enquanto os docentes estiverem fora do CAL, dificilmente o conselho vai poder elaborar políticas que consolidem a tarefas, né? o trabalho desse contingente tão grande de profissionais que, infelizmente, não está mapeado pelo conselho. Então, eu queria colocar essa primeira questão. E a segunda, acho que eu gostei muito da forma como o Caio colocou, assim, qual extensão nós queremos, né? E acho que é uma preocupação que nós devemos, acho que a fala de vocês já divulga, né? Uma extensão propositiva que, de fato, está na comunidade, que se relaciona com diferentes realidades e não uma extensão que come mais tempo, né? Dos conhecimentos específicos dos cursos de arquitetura, que amplia a carga horária à distância, né? Eu acho um pouco difícil de pensar em extensão à distância, mas a gente vê uma série de projetos pedagógicos que usam desses novos 10%, né? Das decenas de extensão, para precarizar ainda mais as grades, né? E os currículos dos cursos de arquitetura. Eu não sei se os pedagógicos da nossa mesa estariam interessados em falar mais alguma coisa. Tem mais alguém atrás? Eu só vou fazer um comentário. Sim, vai. Bom dia a todos e todos. Eu sou Viviane Imanzoni Rubio, sou coordenadora adjunta do curso de arquitetura e urbanismo da FAL Mackenzie. Desde, em 2019, a gente fez, até a Elisa esteve conosco lá na escola, a gente realizou o primeiro fórum regional de assistência técnica. E fizemos, assim, um evento de cinco dias, né? Com o fomento do carro, uma preparação de seis meses, tal. E ali a gente teve contato direto com a resolução que tinha sido publicada em 2018 e começamos a fazer um movimento lá na escola. O que eu acho que... E aí nós estamos adiantados, porque agora a coordenação de graduação lá para a reitoria está no pé de todo mundo, das unidades todas, para inserir, porque a gente precisa curricularizar. A pandemia empurrou um pouco o prazo, mas, enfim, e nós estamos adiantados lá porque a gente vem fazendo algumas ações lá. É muito senso, não vou falar agora, mas eu acho que o CAL podia fazer... Eu sou conselheira do CAL e estou lá na CEP, né? Na CEP. Eu acho que o CAL poderia fazer algumas recomendações, que eu acho que não dá para obrigar, né? Mas umas recomendações seriam interessantes, né? Por exemplo, nós estamos discutindo lá a questão do RRT, do profissional acadêmico, né? E a ideia é fazer recomendações. Então, recomendar que o coordenador de extensão do curso de arquitetura seja arquiteto, né? Recomendar que se recolha uma RRT, talvez, do coordenador ou de cada projeto de extensão, não sei se é o caso, dependendo da quantidade. Porque aí, assim, você registra, o que a Ana está falando, os projetos no CAL, e assim o CAL pode trabalhar com fomento também, nesse caso, né? Então, os nossos projetos de extensão, em artista, por exemplo, podem até nos editais concorrer aos momentos. Então, além das bolsas da universidade, porque lá a gente não tem, as bolsas estão diminuindo, né? Só na federal está diminuindo. Na privada também, né? Diminuir as bolsas de iniciação científica, diminuir as bolsas, enfim, as bolsas fenotrópicas, as bolsas todas, se não é o ProUni ainda, né? A gente tem que rezar para que ele mantenha, enfim. Então, acho que o CAL poderia fazer algumas recomendações, no caso. E aí, tem que olhar também, porque essa resolução, ela tem, como o Caio falou, ela tem umas brechas que escorregam. Por exemplo, uma palestra, uma banca, extensão, não é só isso. Tem um evento de música, então, se o cara vai com uma banda lá, faz um evento de música, é um evento de extensão. Quer dizer, você ir numa feira de construção também, em eventos de extensão, tudo bem. A gente pode até... E aí, o CAL poderia entrar na categoria de extensão. E aí, qual é a intenção que a gente gostaria que acontecesse na universidade? E ficar no pé para não ter EAD, né? Não dar registro. Eu acho que o CAL não pode dar registro para esses cursos de EAD. Sinto muito. Ainda mais. Ah, é isso. Parabéns. Boa tarde, bom dia ainda. Aproveitar a professora Rubio que falou aqui. Eu sou professor lá, coordenador do curso do Instituto Federal de São Paulo. E um pouco do que a professora falou é um pouco a minha preocupação também. Eu tenho anotado até algumas ideias. A gente está nesse mesmo processo. A gente ficou sabendo no fórum que teve em 2019 dessa resolução do MEC, de Curriculação da Extensão. E a partir daquele momento, lá na instituição, a gente estava também já iniciando essa discussão. E ela foi empurrada pela pandemia. Mas agora, sim, todos os cursos, não só o nosso de arquitetura, mas as engenharias também, os batalhados, as licenciaturas, vão entrar nessa reformação do PPC para poder incluir a extensão dos 10%. E isso é uma demanda deste ano. A gente até está... Quando a gente pegou, está aproveitando para a gente discutir o PPC, então isso pode ser que demore mais. Mas, enfim. Mas, até dentro do que a Ana falou e a Rúbia falou, de como o CAU pode participar, porque é uma coisa que eu sempre... Quando eu sempre ouvi falar de curricularização da extensão, eu falo assim, acho que essa frase, o que está fora do contexto, precisa combinar com os cursos. Quer dizer, cadê o... O que eu quero dizer? A comunidade precisa estar sabendo. Como a gente alcançar a comunidade? Qual é a demanda que a gente tem de atividade extensionista? Porque se presume que é o atendimento às comunidades. Como a gente consegue, nas comunidades, esse atendimento? Que eles venham para nós, ou que a gente vá até eles, e saiba quais são os trabalhos que vão desenvolver? Eu sei que é possível, eu sei que tem alguns caminhos, mas é interessante que a ideia de fazer com que o CAU ajude se aproxime das instituições de ensino, dentro das públicas, como as particulares, nessa orientação de como vai fazer esse trabalho de extensão, e se aproxime também da... Eu até acho que as prefeituras municipais são o melhor exemplo de instituição organizada, que está trabalhando com essas demandas. não só as prefeituras, tem movimentos de moradia, tem várias associações de barro, tem várias outras estruturas, órgãos sociais, mas talvez fazer essa aproximação com esses órgãos para entender, olha, existe esse trabalho de extensão universitária que pode atender a população, na linha de atividade é bastante forte, quer dizer, a gente entende que isso é... Essa semana saiu, quer dizer, mais de 80% não trabalha com arquiteto e engenheiro, então tem uma coisa meio... Existe uma demanda muito grande, ela está aí, mas ela está longe do nosso alcance. Às vezes, em alguns momentos, nós alcançamos alguns projetos específicos pontuais, mas não num contexto assim. De um prefeito saber que tem essa proposta, às vezes o secretário de educação, o secretário de desenvolvimento social, sabe e tenta fazer alguma coisa, mas o prefeito, às vezes, não sabe. Enfim, eu acho que aproveitar o que a professora Viviane Rumpi falou de fazer essa aproximação com as instituições de ensino e com as prefeituras como exemplo de demanda. Só para fechar, com as instituições, a gente é coordenador de curso, a gente não representa a instituição. Muitas vezes tem que chegar a isso a nível de... no nível da reitoria, no nível da direção da instituição, para eles entenderem também essa necessidade e começar a olhar esse trabalho como um trabalho sério e forte. Na minha situação lá. Estão exigindo que a gente faça a reformulação do PPC com extensão. Só que nem a reitoria, nem a direção do campus consegue explicar o que é extensão. Então, assim, como é que a gente põe a extensão? A gente vai fazer uma disciplina lá no final do curso e aí... Não, isso é estágio, não é extensão. Quer dizer, para muitos cursos, eles confundem. Então, acho que é interessante até... Eu estava vendo se vale a pena discutir isso agora, deixar para depois, mas acho que a mensagem fica dada agora no gancho aqui da professora Viriana. É isso. Sim. Rodrigo, isso. Rodrigo está com a mão levantada e depois nós encerramos. Certo? Rodrigo, por favor. Sim. Não, eu concordo com os colegas que falaram, a colega da Mackenzie, não me recordo o nome, perdão, a colega da Mackenzie, ela trouxe essa questão realmente da aproximação do CAL com as instituições de ensino, né? E isso é fundamental. As nossas deliberações plenárias, elas realmente, das atividades de extensão, elas realmente surgiram desta necessidade, porque os professores não sabiam mais como os coordenadores de curso, né? Os coordenadores de projetos de extensão não sabiam mais como atuar em alguns determinados pontos em relação a essa curricularização, né? E como também atender à lei sem estar fazendo um sombreamento profissional, digamos assim, e atendendo de forma gratuita necessidades de prefeituras, que são necessidades que talvez a prefeitura também teria que fazer de outra forma a execução daquilo, para que a extensão não se tornasse meramente uma prestação de serviço, né? Então, essa nossa deliberação plenária também acabou trazendo um esclarecimento muito grande e, claro, bem como vocês estão fazendo hoje esse fórum, né? Conversando com os coordenadores de curso, né? Isso é fundamental. E nós, aqui no Caldo Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando agora num documento e estamos trabalhando na criação de um fórum permanente com os coordenadores de curso, né? Onde a gente vai ter um meio de comunicação também facilitado e direto entre CEF e coordenadores de curso, né? Com as instituições de ensino. Assim como a gente tem aqui o fórum das entidades, onde as entidades de arquitetura do interior do estado têm uma conexão direta com o Caldo Rio Grande do Sul, os coordenadores de curso agora também terão este fórum permanente, né? Para que a gente possa fazer as conexões. E o pessoal chegou a citar a questão das DCNs, aí é tema para um fórum grande também, né? Uma conversa muito grande, né? Foi falar da questão do EAD e nós entendemos que sem aprovação de novas DCNs a nossa batalha contra o EAD se prejudica bastante também, né? Nós precisamos modificar muitas coisas aí ainda e trabalhar pela atualização das nossas diretrizes curriculares nacionais urgentemente, né? Agradeço já. Obrigado pela atenção de todos. Então, nós estamos encerrando essa sessão, agradecendo muito aos nossos alestrantes. Eu acho que eles qualificaram essa questão da extensão de uma forma acho que mais produtiva, mais interessante do que nós tínhamos como expectativa. Então, agradecer a participação de Rodrigo, de Elisa, de Caio, de todos os coordenadores que estão aí participando online, que estão aqui presentes e lembrando que nós voltamos às duas horas para uma nova sessão, para continuidade deste fórum. Obrigada a todos, boa tarde, bom anúncio. Obrigado.